O Google Tradutor agora traduz o idioma dos animais. Texto e pintura AI Mário Silva A Google anunciou hoje uma nova funcionalidade revolucionária para o Google Tradutor, a tradução de idiomas animais. Com essa nova tecnologia, você poderá conversar com seu cão, gato, pássaro ou qualquer outro animal de estimação. Basta falar no microfone do seu smartphone e o Google Tradutor traduzirá a sua voz para o idioma do animal em tempo real. A tecnologia utiliza inteligência artificial avançada para analisar os sons e padrões vocais dos animais, mapeando-os para palavras e frases em português. O sistema ainda está em desenvolvimento, mas já é capaz de traduzir os idiomas de diversos animais domésticos, como cães, gatos, pássaros, cavalos e até mesmo vacas. Texto e pintura AI Símbolo de copyright Mário Silva Texto e pintura AI Mário Silva